Galera, galera, tô aqui 1h10, 2h4 de novo, gente, cor de mãe Meu Deus do Céu, gente 2h4 de novo, tô aqui, ó Tô aqui, ó Mamãe, entendeu? Essa é cor de mãe Cor com a gripe Ai, Senhor É difícil, gente O que é, amor? O que é? Isso é hora? Isso é hora? Queria mamar, ó, gente, ó